Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confisserie de Luz, especialista em bolos pintados e decoração de bolo e ao longo desse mês a gente está aí com essa maratona de flores de açúcar e porcelana fria e a aula de hoje, domingo, é da folhagem da begonha hoje está chovendo pra caramba, esse dia que eu estou gravando está chovendo pra caramba aqui no Rio a gente está com um período muito úmido, então por isso eu decidi fazer a begonha em porcelana fria mas repetindo o que eu já falei em outras aulas, a técnica é exatamente a mesma independente do material que a gente vai trabalhar então porcelana fria, a pasta de flor, a massa de flor, bean paste, easy paste, enfim, pode trabalhar com o material que for melhor pra você mas hoje eu vou fazer aqui em porcelana fria até pra aguentar esse período aí pra questão das aulas e tudo e eu também ter um mostruário aqui pra depois a gente conversar até em lives futuras, tá certo? e outra informação, gente, essa semana vai ter muito conteúdo porque hoje a gente vai fazer a primeira parte da begonha porque é uma aula um pouco mais extensa, eu vou fazer duas pinturas da peonha, da peonha, da begonha, tô doida e então amanhã tem a segunda parte e depois terça, quarta e quinta teremos live então vai ser a aula da simbidium, a aula vai ser dividida em três partes e então vamos ter aí aula até quinta-feira eu dou um descanso pra vocês, sexta e sábado, mais domingo voltamos com a aula novamente e depois também a semana toda segunda, terça, quarta e quinta então vem aí uma enxurrada de aulas e fiquem atentos porque essas aulas ficam disponíveis até a meia-noite do dia que a aula é transmitida ou seja, se a aula é transmitida onze da manhã, vocês têm um pouquinho mais de tempo pra poder assistir então vocês têm aí de onze até a meia-noite agora as aulas que são liberadas às oito da noite é a mesma coisa, até a meia-noite do mesmo dia então fiquem atentos, não percam o ao vivo se você ainda não está em nenhum dos grupos whatsapp e telegram o link tá aqui embaixo entra no grupo pra receber o link e não perder nenhuma aula tá? que isso é super importante você recebendo ali é bem mais rápido você já corre pra assistir a aula e não dá essa bobeira porque imediatamente acabou de sair daqui do ao vivo do ao vivo ou da transmissão já vai direto pro curso então não perde essa oportunidade tá certo? então vamos trabalhar? bom, nós vamos começar aqui pelo básico que é o cortador da begonha ele parece um coraçãozinho um pouco torto tá vendo? ele tem um lado maior do que o outro e é todo cheio de serrilhado que ela tem essas pontinhas e o frisador ele tem bastante textura também é bem interessante esse meu eu comprei na loja Cake Design então é uma opção aí mas existem outras lojas também mas eu gosto muito do material de lá tá certo? eu vou usar aqui a porcelana fria o tingimento dela exatamente aquela mesma forma do verde, amarelo e vermelho só que aqui eu coloquei muito mais massa branca do que a massa verde então eu peguei um pedacinho da massa verde e coloquei mais massa branca pra chegar nesse tom porque aqui a gente depois vai colorir por cima então eu queria um verde mais clarinho realmente o padzinho pra bolear a plaquinha pra abrir a massa fita floral o arame eu vou usar o arame 24 mas também pode usar o arame 26 tá? corantes eu peguei aqui uma gama bem grande de cores como eu falei é uma folhagem que tem muita coloração e eu vou passar do verde a esse tom de vinho e chocolate pra passar aqui na base também um pouquinho da gordura vegetal pode ser hidratante pode ser hidratante no caso da massa de porcelana fria e a cola pra passar aqui e fixar o arame então vamos lá assim e pra pintura eu vou usar um pouquinho também do álcool de cereal vamos usar o arame eu vou cortar ele em três pedaços tá? esse arame que a gente conhece aí tamanho tradicional eu vou cortar ele em três porque eu quero um arame um pouquinho maior ela é uma folha que a gente precisa de um arame um pouquinho maior tá? pra dar aqui mais sustentação e poder trabalhar também nos bolos então eu vou cortar em três pode cortar com tesoura ou até mesmo com um alicatezinho de corte ele não é um arame tão rígido então dá pra cortar com a tesoura esse aqui ficou muito grande mas tudo bem então vou passar aqui um pouquinho da gordura vegetal mas não é muito, tá? eu não quero que a massa deslize na gordura eu quero só que ela fixe um pouco pra gente conseguir trabalhar então vamos lá eu não vou usar toda a massa aqui de uma vez e a gente precisa sempre da massa mais ou menos do tamanho tem que medir aqui o cortador vou passar um pouquinho da gordura também no rolinho pra não colar aqui no rolinho e vamos lá essa folhagem ela não é tão fininha a gente abre fina mas não precisa ser tão, tão fininha tá? até pra gente conseguir pegar a textura dela bem ela não precisa ser tão, tão fininha então eu não tô abrindo eu tô abrindo ela fina mas não transparente aqui eu deixo ela sem o espaço do arame e eu só abro essa canaletazinha aqui pra gente conseguir introduzir aqui o arame então o arame vai entrar nesta posição tá? bem aqui no centro desse coraçãozinho então eu venho aqui olha e posiciono bem no centro eu não vou ficar mexendo pra não deformar então eu venho aqui ó passo um pouquinho do rolinho por cima e aqui se quiser você já poderia até abrir com mais uma não precisa abrir só uma eu tô abrindo uma pra poder mostrar mas você pode abrir mais de uma por vez olha como é que ela fica interessante essas pontinhas tá vendo? eu venho aqui passo um pouquinho da cola e olha tiro o excesso espalhando eu gosto de fazer bastante aqui assim nessa parte da mão que a gente consegue sentir e eu espalho a cola aqui pela área do arame então eu pego aqui com cuidado seguro bem no centro tanto com o polegar aqui em cima como o dedo médio aqui na parte de baixo então a gente vem olha posicionando e sentindo esse arame pra ele não vazar nem de um lado nem de outro tá vendo? e eu aqui ó só dou um apertãozinho pra isso não escapulir e agora eu vou afinar um pouquinho mas com cuidado porque eu não quero perder essas pontinhas que a gente tem então eu venho aqui afinando mas sem deformar essas pontinhas do serrilhado tá vendo? então é importante manter essas pontinhas então eu passo aqui olha o bolhador o ideal é até na mesma posição só realmente pra afinar e tirar a marca de corte tá? eu quero manter todo esse serrilhadinho aqui no frisador é importante também untar aqui um pouquinho com a gordura cuidado pra não passar muito pra essa massa não escorregar mas porque é importante ela tá vendo? ela tem muitas reentrâncias ela tem muitas partes e essa daqui que é o positivo que ela tem essas partes assim mais ressaltadas isso aqui pra cima e essa que é toda com as cavidades que é a parte negativa e a parte de baixo da folha então eu venho olha aqui na mesma posição coloco bem aqui no centro mas muito cuidado quando for frisar porque como essa canaleta aqui é bem profunda a gente tem que tomar cuidado pra não rasgar a massa aqui quando for frisar tá? então não aperta muito coloca bem no centro com bastante cuidado e vem aqui aperta mais as laterais do que o centro tá? pra gente não correr o risco de rasgar essa massa por conta daquele aquela fenda que tem realmente então aqui olha bem com bastante cuidado mas pressiona ela por inteiro tá? não deixa de pressionar o centro não pressiona mais pouquinho olha como ela já fica com bastante marcação tá vendo? então com cuidado a gente retira pra não rasgar como eu falei pra gente não rasgar aqui atrás então eu venho e dou uma pinçadinha olha pra ela fazer esse movimento e essa parte aqui do caule olha ela a gente direciona bem pro arame tá? e cuidado pra de repente não vazar o arame aqui fora mas essa parte do verso esse veio central aqui encaixar certinho aqui no arame então a gente vem e dá essa pinçadinha pra ela fazer esse movimento e pra secar a gente pode secar tanto espetadinha no isopor assim pezinha ou apoiada numa bolinha de algodão ou mesmo um papel toalha amassadinho tá? o importante é que ela tenha essa curvinha pra frente bom já estão todas secas aqui mas eu quero mostrar olha o que que eu fiz pra cada uma ter um movimento diferente então algumas eu apoiei ela viradinha pra cima e outras viradinhas para baixo então dessa forma fica muito mais natural opa deixa eu virar aqui muito mais natural quando for montar o arranjo tá vendo que ela fica uma pra cima uma pra baixo então fica bem natural já estão todas sequinhas o que tiver aqui que grudar um pouquinho do algodão a gente tira qualquer coisa tira com pincel também se tiver trabalhando com massas de açúcar tira com um pincel e tá tudo certo aqui como é uma massa flexível dá pra tirar com a mão que às vezes gruda um pouquinho mas é fácil de tirar então temos aqui olha várias formas diferentes então uma um pouco mais reta uma mais curvada tá vendo e essa forma é muito comum na begônia tá vendo com essa haste que é maior esse lado aqui maior do coração ela ser dobradinha assim pra fora e uma informação também importante que é sempre bom relembrar a porcelana fria ela tende a encolher um pouquinho tá então ela aqui tá menor do que eu tivesse feito em açúcar então ela encolhe um pouquinho não encolhe muito mas encolhe aí um pouquinho então quando você fizer em açúcar você vai perceber que a folha vai estar um pouquinho maior do que essa daqui eu já vou deixar aqui separada duas pra gente poder pintar a primeira parte a primeira pintura e as outras depois eu vou pintar também uma parte com a outra pintura né com a segunda pintura e o restante também pra fazer aqui o arranjo então vamos lá peguei aqui um papelzinho vegetal ou papel manteiga tanto faz tira aqui se tiver algum excesso e pronto está vendo ela fica bem flexível dá pra brincar bastante e a gente vai fazer aqui nessa primeira a pintura toda em verde então eu vou usar aqui só corantes verdes e o branco o branco pra bergônia ele é bem importante então eu vou usar aqui o limão tá o verde limão se você não tiver o limão todos esses que eu estou usando são da luliquendi tirando o dióxido de titânio se não tiver o limão tem esse aqui que é o siciliano ele é um pouquinho mais aberto mas é bem semelhante tá mas eu vou usar o limão e também vou misturar um pouquinho do floresta então o floresta pra fazer os detalhes mais escuros a gente vai usar ele então vamos lá eu vou usar até essa tampa aqui depois é só lavar eu vou colocar pra fazer a base toda da folha um pouquinho aqui olha do dióxido e um pouquinho do limão vou misturar as duas cores pra ficar bem clarinho tá vendo um verde bem clarinho deixa eu botar um pouquinho mais deixa eu pegar aqui com outro pincel pode pegar com uma espátula enfim pronto mas eu quero um verde aqui bem clarinho e como a gente já está com um verde claro de base ele acaba se misturando com facilidade tá vendo ó eu aqui também poderia usar tem uma folhagem de begônia tô botando o dedo aqui só pra facilitar a pintura tá mas tem uma folhagem de begônia que tem a bordinha toda roxa com esse fundo verde clarinho então fica muito bonita também olha o que eu falei aqui ó eu tô passando o pincel o restinho de algodão que fica acaba grudando no pincel então olha como é que ficou aqui bem mais clarinho e a mesma coisa eu vou pintar o verso quando a gente pinta olha os veios eles ressaltam com muita facilidade olha como é que fica bonito então a diferença como já fez aqui olha eu fiz esse verde bem clarinho e ele realmente ressalta bem por conta do branco se eu tivesse usando um verde puro nesse tom de repente a gente não conseguiria ó como é que tava com um pedacinho de algodão tá vendo a gente não conseguiria esse efeito tá então a base aqui olha dos dois eu só peguei uma pra frente e uma pra trás só pra fazer o visual aqui e toda vez qualquer folhagem assim que seja maior um pouquinho tirando as outras que já estão aqui no curso como a era o trevo aquelas que não tem tanto movimento é legal a gente na hora de secar fazer isso que realmente fica bem mais natural tá então seca cada uma de um jeitinho coloca pra secar cada uma de um jeitinho que quando colocar no bolo realmente vão achar que você tirou da planta natural e não fez aquela forma tudo padrãozinho tudo igualzinho isso é um grande diferencial já temos as duas aqui olha tá vendo o algodão sai todo no pincel então agora a gente vem com um pouquinho aqui vou botar na tampinha mesmo e vou colocar o álcool de cereal então botar aqui uma gotinha pouquinho mais pronto e conforme for secando a gente vai e coloca aí um pouquinho mais do álcool então a gente vem aqui com o pincel mais para o fininho esse aqui é um pincel zero zero da condor tá mas o importante é ser um pincel fininho eu venho primeiro aqui nesse centro olha e vou fazendo batidinhas e seguindo mais ou menos aqui os veios ó então eu venho puxando e sempre com batidinhas tá para ele ficar assim manchadinho mesmo eu não quero a pintura regular eu quero a pintura bem irregular aqui e eu venho seguindo no desenho dos veios então cuidado para não deixar a linha muito certinha o legal é ir batendo para fazer essas manchinhas tá vendo vai usando só a pontinha do pincel e aqui para ponta vem mais retinho assim mais certinho para ponta olha só o centro como é que já fica bem interessante e aqui o meio mais escuro e para as pontas a gente vem assim clareando um pouquinho e agora eu venho daqui das pontas também com batidinhas e vou fazendo manchas e deixando algumas áreas olha então eu venho aqui não tem problema o pincel abrir nesse momento porque ele vai fazer mais manchinhas então é super válido também tá e vou fazendo toda a bordinha sempre deixando aqui algumas áreas sem a pintura para fazer esse meio zinho e eu não vou encostar nesse centro eu vou chegar perto mas eu não vou encostar e faz isso em toda borda olha faz ele assim um pouquinho mais comprido mas sempre deixando essa partezinha central sempre deixando uma área mais clarinha no meio virar assim para ficar bem fácil de ver e quando for pintar também vai virando para olhar todos os pontos principalmente essas que a gente faz um movimento a mais elas estão dobradinhas para dentro então para enxergar vai virando apoia na mão assim olha como é que tá bem interessante em alguns você pode até vir aqui em alguns pontos você pode até vir um pouquinho mais olha fazer esse caminho um pouco maior principalmente nessa área aqui que tem essa dobra maior e vai batendo vai fazendo criando essas manchas de repente você pode até questionar e falar assim poxa não ficou com bancha clarinha o suficiente então eu venho aqui olha com aquela misturinha com pincel do mesmo tamanho e posso olha também fazer outros pontos que aí a gente tem certeza que a gente está aqui olha com as manchinhas sempre diluindo no álcool de cereal isso aqui vai secar rapidinho e também posso vir aqui nesse centro e colocar alguns pontinhos tá vendo olha então quando seca ela fica bem rajadinha com essa mistura então agora no verso eu venho principalmente aqui olha no veio central e nesses veios maiores e vou dar uma eu não estou nem encostando direito o pincel viu olha aqui eu estou só dando essas nuances para ela ficar mais marcadinha e ter esse contraste então eu estou vindo com o verde um pouco mais escuro mais álcool do que corante porque eu não quero isso aqui escuro demais e eu estou quase sem encostar o pincel na folha eu só estou fazendo essa esse risquinho aqui assim olha onde eu estiver vendo um ressalto do veio eu passo aqui o pincel mas bem de levinho quanto mais levinho mais fino eu consigo fazer e mais delicado isso aqui vai ficar só realmente para fazer esse acabamento do verso tá certo então quando a gente colocar isso no bolo esse acabamento aqui faz diferença principalmente quando a folha é vista dos dois lados tá bom e aqui eu fiz mais algumas então temos aqui todas elas eu vou simplesmente passar a fita floral fita verdinha desse verde médio e essa fita ó eu cortei ela ao meio tá vendo ela tá aqui a metade então corta ao meio para ficar bem delicadinho porque esse caule ele é fininho mesmo e eu venho aqui um pouquinho mais abaixo dou uma giradinha para poder colar e subo empurro isso até a ponta até cobrir todo o arame puxei demais rasgou ali não tem problema a gente prende aqui novamente e ó eu vou girando e essa fricção aqui é que faz com que a fita cole e ela fica aqui toda bonitinha puxou ela corta não precisa de tesoura e agora eu posso aqui montar um arranjinho com todas elas então uma mais baixa outra mais alta e também claro quando você quiser trabalhar no bolo sem ser em arranjo você pode simplesmente ir colocando folhinha folhinha mas é legal ela fica interessante quando a gente monta assim um arranjo então eu venho aqui novamente com a fita posiciono aqui e prendo todo mundo e aqui eu estou com caule curtinho quando eu for colocar no bolo eu posso vir com um arame de densidade maior ou seja um arame 20 por exemplo ou até 18 e aumentar esse caulezinho e colocar no bolo tá certo não tem necessidade da gente trabalhar aqui com o caule muito grande na hora de montar mas depois quando a gente for colocar no bolo é só aumentar e tá aqui pronto a gente dá só uma giradinha olha que ela fica tem essa leve curvatura também e já tem aqui um belo arranjo e aqui agora ó galinho de frente pode montar assim pra cima ou mesmo pra baixo fica super bonito e como eu falei ela é linda de frente e de costas olha aqui o verso dela que lindo então quando você montar se ficar uma folhinha viradinha então vou virar aqui ficou uma folhinha assim viradinha fica bonito também então você pode montar o arranjo e fica bem natural quando ela aparece parte da frente e o verso porque o verso também é lindo e agora eu já vou dar um spoiler da aula de amanhã porque como era uma aula muito extensa a gente resolveu partir em duas então amanhã olha aqui essa outra pintura também o verso dela essa pintura que também eu amo por sinal eu cá pra nós ela é realmente campeã e vou até ficar com as duas juntas aqui pronto ficar com as duas e essa aula de amanhã é só a pintura hoje foi toda a base então como cortar como marcar como botar pra secar e amanhã vai ser só a pintura porque realmente essa pintura ela é muito mais elaborada então a gente achou melhor dividir pra não ficar uma aula muito grande aqui de uma vez só então a gente dividiu então amanhã vem esta pintura que são camadas e camadas de cor e gente se você não estiver ainda cadastrado lá no grupo ou do telegram ou do whatsapp os links estão aqui embaixo entra no grupo porque vocês vão receber link de todas as aulas então é super importante entrar no grupo porque você não perde nenhuma informação até porque essa semana vai ser super intensa amanhã essa pintura daqui terça quarta e quinta teremos live fazendo a orquídea simbidium é uma orquídea super bonita também extremamente vendável fica linda no bolo dá pra vender muito pra casamento 15 anos até mesmo pra batizado enfim dá pra usar aí em inúmeros bolos é uma orquídea super bacana linda chiquérrima então vamos ter aí três lives terça quarta e quinta sexta e sábado vocês vão ter um descanso mas domingo já entra a aula novamente entra a aula do eucalipto é uma folhagem também mega coringa é super importante saber fazer essa folhagem porque ela dá um complemento no bolo excepcional fica super interessante então a gente está aqui colocando vários tipos de folhagem além das flores exatamente para vocês terem opções e variedades de arranjos com movimentos só de pano de fundo enfim tem aí uma gama extremamente interessante para vocês e depois entra aí a querida que está todo mundo esperando a rosa aberta que é uma rosa de jardim super charmosa faz também um visual bem campestre bem lúdico vamos dizer assim para os bolos fica muito legal bem tropical exatamente juntando que ela combina muito bem com as orquídeas com essas folhagens enfim dá para colocar aí muita coisa então na outra semana vai ter aí são três aulas também da rosa então não esquece entra nos grupos que você recebe os links de toda essa turma e depois dessa aula também teremos uma live com conjunto todo com todas as flores todas as folhas fazendo aqui um arranjo bem bacana então não perca essa live que vai ser muito legal e eu te espero então amanhã para a próxima aula a próxima